Caminhão Sigo em frente acelerando A saudade me implorando Me pedindo pra não ir Todo dia nessa estrada Noite afora, madrugada Peço a Deus pra me guardar Seja a luz no meu caminho Nunca me deixe sozinho Em paz quero retornar Jesus é meu companheiro Senhor dos caminhoneiros Com ele eu vou viajar Cada curva que eu passo Meu Deus passa primeiro O perigo não me assusta Tô com Deus o tempo inteiro As mãos firmes no volante Seja perto ou distante Lá vou eu com o caminhão Quando a carga está pesada Eu me lembro de Jesus Caminhando pro Calvário Carregando aquela cruz Eu não peço em mais nada E na próxima parada Faço a minha oração Caminhão tá carregado Coração tá disparado Outra vez eu com o caminhão Outra vez eu vou partir Sigo em frente acelerando A saudade me implorando Me pedindo pra não ir Todo dia nessa estrada Noite afora, madrugada Peço a minha oração Peço a Deus pra me guardar Nunca me deixe sozinho Seja luz no meu caminho Nem em paz quero retornar Jesus é meu companheiro Senhor dos caminhoneiros Como é que eu vou viajar Cada curva que eu faço Meu Deus passa primeiro O perigo não me assusta Tô com Deus o tempo inteiro As mãos firmes no volante Seja perto ou distante Lá vou eu com o caminhão Quando a carga está pesada Eu me lembro de Jesus Caminhando pro Calvário Carregando aquela cruz Eu não peço em mais nada E na próxima parada Faço a minha oração Faço a minha oração Cada curva que eu faço Meu Deus passa primeiro O perigo não me assusta Tô com Deus o tempo inteiro As mãos firmes no volante Seja perto ou distante Lá vou eu com o caminhão Quando a carga está pesada Eu me lembro de Jesus Caminhando pro Calvário Carregando aquela cruz Eu não peço em mais nada E na próxima parada Faço a minha oração Eu não peço em mais nada E na próxima parada Eu não peço em mais nada E na próxima parada